Numa Distribuição Flash Star Com o pé na estrada Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Eu vou ser julgado Vamos lá, cara, vamos lá, você consegue Aê, detona Nossa Eu vou pra faculdade Fala aí, galera Que bem-vindo à festa, cara Opa, peraí, peraí, não pode não, cara Não, não, não posso Não, peraí Manda ver, manda ver Coira o chão, pô Peraí, é uma das minhas Você vai transar, é? Cara, ficou maluco, isso aqui não se carrega por aí como figurinhas A menos que... Cala essa boca Cara, você vai perder a virgindade hoje É bom estar preparado mesmo Pisa onde eu penso que você vai se dar bem Faça que nem filme pornô Quatro posições e na hora H você mira bem no rosto dela Ah, não, no rosto não É, é, direto no rosto O Mark fez isso por décadas com ela Suas garotas adoram, vai por mim A gente se vê por aí Me dêem boa sorte Boa sorte, amigo E eternize o momento, viu? O quê? É, sei lá, tipo propaganda de máquina fotográfica Alguma coisa do tipo O quê que foi? Ah, eu vou estar por aí Sabe, é um pressentimento Mas, é difícil de saber por quê Mas, eu acho que você tem Exatamente o que eu procuro E eu posso usá-la assim que possível Entendeu? Obrigada, Sr. Shockhammer Eu ligo pro senhor logo pela manhã Tá, liga Trish Nick, oi Tudo bem? E esse é o... Espera Só que Hammer falando Impossível Eu tava te procurando Você bebeu? A gente fez um trato Uns caras jogaram cerveja em mim É papo sério Ah, Trish É nosso último dia no colegial E você, tanto quanto eu Não quer chegar na faculdade virgem Tá Tá bom, Nick Tudo bem Vamos ao que interessa Me segue O que foi bom? Tá brincando? Foram os melhores minutos da minha vida. É mesmo? Uau! Por que a gente demorou tanto pra fazer isso? Olha, eu tomei uma decisão. Vamos fazer isso muitas vezes. Tá bom. Vai, garoto, arrebenta, garoto. A galera vem. Que droga! Não. Oi, droga. Seus amigos são idiotas. Amigo, tem alguma coisa errada nessa imagem. É, o Nick tá transando e a gente não. Vamos lá, operação Afogar o Ganso. Transando. Bom dia. Isso aí é pra quê? Uma cadeira pra piercing. Ah, e entraram nessa onda de piercing agora? É, diversificamos. Oh, isso é potente. Que tal um no nariz? Beba. Acabei de fazer. Faz bem o suquinho verde. Especialmente depois de uma noite de sexo. Revicora. Não é? Sem timidez, Nick. Todos sabem. O nosso menino dourado deixou de ser virgem. Pena que foi com uma sem vergonha. O quê? O quê? Ah, falando no diabo. Oi, Nick. Trish. Jerry. Tony. E aí, onde é que você tava? Tava na aula de defesa pessoal esta manhã. Ah, deu pra ver. É, levantei antes do amanhecer. Levantei antes do amanhecer. Seus pais ajudam às vezes. É. Olha, ontem à noite foi muito bom. Ah, eu também achei. Nossa, você tá linda. Obrigada. E pra que as malas? Na verdade, é sobre isso que eu quero conversar. Eu sempre quis isso, Nick. Meu doutorado em comunicação. Isso vai ser bom pra mim. No verão? Mas e a gente? Nossos planos? Nick, milhares de garotas sonham com isso. Eu fui a primeira escolha. Mas você encontrou esse cara ontem. Ei, triste. Não temos mais tempo. O Iger Biver não espera. Dá pra esperar um pouquinho aí? Esse é o nosso momento. Olha, eu preciso disso pro meu currículo. Se você gosta de mim, me deixa aí. Ah, tá bom. Vai ser fiel, né? Eu vou tentar. Vai tentar? Ah, qual é? A gente não tá noivo. Peraí, peraí, peraí. Eu... Vamos, Trish, vem! Seja inteligente. Não termine como seus pais. Vamos, Trish. Vamos, vamos. Vamos, Trish. Vamos, vamos. O que você está fazendo? Eu estou aqui mandando um e-mail para a Trish. De repente ela está com saudade? Cara, só faz uma semana. Dá um tempo. Você viu só aquelas ondas? Estão demais. Elas estão altas a manhã toda. E aí, você vem? Tyler, você me conhece. Já me viu surfando? Nick, olha para você. Chama isso de vida. Cara, você tem que se arriscar mais. Muito mais. Olha só o dime ali. É totalmente livre. Ele arrisca tudo sem medo do amanhã. E continua arriscando. E sabe por quê? Sei, tipo, carpe diem, viva o dia. Entendi. Eu duvido. Ah, escuta. Será que pode me ajudar? Eu estou com problemas para amarrar. Ah, sim, claro. Vem, entra. Sabe, eu não sou muito boa com nós, mas... Eu posso dizer que você tem mãos incríveis. Valeu. Com certeza faz coisas boas com elas. É. Aposto que faz. Ah, para. Sabe, eu estou envolvido com alguém aí. Sabe, é um rolo, mas... Ah, está tudo bem. Fica tranquilo. Eu não me envolvo. Não, não, olha, eu estou encantado. É papo sério. Obrigado. Que isso? Dá um tempo. Eles me deixaram quase nu aqui. Você não está vendo? Eles? Eles quem? Ah, querido. E aí, garotão. Sabe, era só para te animar um pouco. Tirar a triste da sua cabeça. E ela deu um bom desconto. Ah, bom. Contrataram uma prostituta? Ah, não, não, não. Eu sou massagista terapeuta. Agora pagando mais 50, então eu posso... Vocês estão loucos? Eu tenho namorada. Ela é linda, esperta e foi para algum lugar. E assim que o Much Music Video Award acabar, ela volta. Much Music Video Award? É. Deixa eu adivinhar. Virou assistente de Lenny Swackhammer? Conhece ele? Bom, eu conheço ele muito bem, na verdade, cada centímetro. Eu fui assistente dele no passado. Swackhammer fez das minhas noites um inferno. Uh, uuuh. Espera aí, espera aí, espera aí. Do que você está falando? Ai, eu não lembro muito, sabe? Eu lembro que eu, ele e um amigo fizemos uma orgia. E foi boa mesmo. Fizemos em cada posição. Quer demonstração? Não, não. Eu tenho que ir. Ah. Eu posso ficar com isso? Ah, claro que pode, querida. Ah, que tal um piercing no mamilo? Ah, ah. E aí, Nick, se mexe, vai, sai daí. O Jack está numa viagem louca lá na autoestrada. Está vivendo no Mundo Paralelo 4. Vamos só dar uma olhada, cara. Desculpa, pessoal, mas eu não posso ir agora. Tenho que arrumar minhas coisas. Comprei passagem só de ida para Toronto e o voo é já, já. Você vai ver a Trish. Por quê? A garota está trabalhando em tempo integral, ela não vai ter tempo... Vou pedir ela em casamento. Parece real, né? Custou só 10 dólares. Foi rápido, não deu para achar nada melhor, mas... O que foi? Você acha que isso não parece real? Cara, você ficou xarope de vez? Eu segui seu conselho. Vim atrás daquilo que eu quero, não é? Era para encher a cara, para transar mais. Não mandei você desperdiçar a sua vida. Trouxa. Meus parabéns. Ei, ei, ei. Quem quer bolo? Não, obrigado. Bolo? Escuta, filho. A gente lamenta aquilo com a prostituta. Não era massagista-terapeuta? Ah, meu amor. Nós só queremos ter certeza de que está fazendo isso porque ama a Trish. Não porque foi ela quem tirou sua virgindade. Não fala assim. Eu amo a Trish. É sério. Tá, tudo bem, tudo bem. Pega o bolo. Eu atendo. Tá legal, vamos comemorar. Não ficou bravo? É. Mas eu não vou deixar que meu amigo viaje sem uma despedida decente, né? Galera, eu agradeço, mas tenho que pegar o voo. Pega logo. Tá bom. Só duas, beleza? 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 Droga! Meu voo. Meu voo! Bom dia, bela adormecida. Tá maluco? Para com isso. Mas o que aconteceu com o meu voo? Relaxa, garotão. Você vai chegar a Toronto. Graças a Deus. Pensei que tinha dormido. E dormiu. O quê? Como? Com duas cervejas? Minha mãe. Cara, sua mãe é show de bola. Eu tenho que saber a receita daquele bolo, viu? Ah, por favor, para com isso. Tá legal, agora me levem para o aeroporto. Já tá quase na hora. Relaxa, Nick. Nós podemos chegar lá na boa. Tyler, o aeroporto é pro outro lado. É, eu sei disso. Mas vamos explorar a paisagem. É, a gente tá indo pra Toronto. Uh, surpresa. Não, não, eu vou descer. Nem pensar, nós vamos juntinhos. Vai aguentar a gente por seis dias. Ah, não. Para isso agora. Por que meus pais não impediram isso? Tavam desmaiados quando a gente saiu. Eu não sei por que você tá tão nervosinho, Nick. Você deve essa pra gente, sabia? Devo pra vocês? Chame isso do que quiser. Ritual de passagem, busca do próprio eu. Despedida de solteiro. Boa, hein? Ah, valeu, amigo. Se liga aí, Nick. Eu nunca estive em Toronto, mas me disseram que as garotas lá têm sabor de milho. O quê? Você adora milho. Cara, a gente só quer transar. No domingo você tá em Toronto, beleza? Vai, cara. Fala sim. Fala sim. Para. Fala sim. Fala sim. Fala sim. Fala sim. Fala sim. Fala. 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 Longe daqui. Pão. Pão, 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 pão. Tem bastante espaço aí. Que tal você mostrar as pernas? Outra coisa. Não me irrita, tá? Você colocou a gente nessa enrascada. O que chama de enrascada é a nossa primeira grande oportunidade. Ah, mas telegrama cantado não é uma grande oportunidade. Ah, é sim. É que... O quê? Se eu quisesse um trabalho que não pague, eu continuava cantando rock. Ah, cala a boca. Alguém vai ter que parar. Ah, vai sim. Olha lá. Pai, pega a placa. Rápido. Mostra a perna, mostra a perna. Eu tô mostrando, eu tô mostrando. Olha, que beleza. Ai, amor. A gente tava perdidinha e você salvou a gente. Obrigada por isso. Como nós podemos pagar, hein, querido? Que tal saborear o meu picolé enquanto eu dirijo? Tudo bem, mas depois você vai ter que saborear a minha cereja. Eu também quero. Que legal. Ai, vai, vai, vai. Ai. Não, não, não. Por que você parou? Deixa de ser mané. Tem espaço pra todo mundo nesse trailer. Vamos dividir. Ai, esse trailer é meu e eu faço as regras, tá legal? Vambora. Que mané regra? Deixa de regra, cara. Solta isso. Solta. Solta. Olha, a gente não precisa de duas estranhas atrapalhando aqui dentro. Ai, galera, escuta. São garotas burras. Precisam parar a cada 16 quilômetros pra retocar a maquiagem. Olha, eu acho muito justo as garotas fazerem sua higiene pessoal, não é mesmo, meu amigo? Não é? E aí, garotas, querem uma carona? O meu nome é Daime. O Nick vai fazer faculdade de direito, então a gente resolveu fazer uma viagem de despedida. O Daime e eu estamos, sei lá, vamos dizer que estamos curtindo a boa vida. É isso aí. E vocês duas? Manda. Ah, vocês sabem, somos apenas duas estranhas atrapalhando a viagem de vocês, não é? É. 1 a 0 pra você, gatinha. Parada de alimentação? A gente vai parar? Ai, vamos, eu tô morrendo de fome. Legal, assim eu dou uma esticada nas costas. Olha só, um cavalheiro. Que papo idiota de faculdade de direito foi aquele? Ah, é o seu plano, não é? Você e a Trish? É, a princípio é. E além de tudo, tem esse papo furado aí do seu casamento. Cara, faz um favor, fica na sua, tá legal? Vê se não espanta as gatinhas. Aquela ali, ó, é safada. Sacou a parada? Os dois fazem mal. Se eu, o que queria saber? É, eu tava procurando isso. Olha, a gente começou com o pé esquerdo. Sasha, Nifle Land, estou tentando ser cantora. Como? Meu nome de onde eu venho, o que eu faço? É, eu falei junto só pra poupar tempo. Muito interessante. Mas você é do tipo que não gosta de trivialidades. Quem disse que eu queria saber? Olha, eu só... Olha, eu não quero ser grosso, mas eu tenho namorada. Tá bom? Viu? Eu sabia. Olha só aquilo, cara. Olha só aquilo, cara. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it now. He goes to. She goes fro. He goes fast. She goes slow. He goes left. She goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again. Feeling that zing again. Wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba, don't play the somber. Because Papa loves mambo tonight. Aceita um pedaço de bolo de nata? Não posso comer açúcar. Tudo bem. Então, é... Jerry me contou que está nas forças especiais. Não desde a corte marcial. Corte marcial? Mas eu achei que estava na reserva. É, é, mas não foi nada demais. A poodle do general me mordeu. Então, matei a desgraçada e a comi. Ah, é, sei. Quiseram me prender. E seu marido tomou conta de mim. Foi muito bom pra mim. É, por isso mesmo que agora eu estou pedindo pra ele retribuir um favor. Vão ser os primeiros clientes dele como investigador particular. É, isso mesmo. Essa mulher com quem seu filho quer se casar não é boa? Bom, ela é uma vacabunda, aproveitadora. É. Nick não percebe isso? Ele está confuso. É jovem. Está excitado demais. Por isso achamos mais apropriado ele não chegar em Toronto, sabe? É, seria bom se ele perdesse o dinheiro ou então o trailer quebrasse, sei lá. Não, não, não. Nós tentamos de tudo pra ele ficar aqui e agora só temos você. Eu vou encontrar ele. Vou tirar a pele e trucidar pra libertar ele. Foi uma piada. Ah, sim. É. Certo. As barracas não estão muito juntas, não? Ué, é assim que se faz agora. Ter esse lance de divisão por sexo está fora de moda. É, eu também penso isso. A tática não funcionou. Desculpem, garotos. Quantas cervejas nós temos? Não sei não, por quê? Essas duas aí vão dar mó trabalhão, olha só. Eu não sei vocês, mas eu estou doidão pra pegar uma delas. Cala a boca. Cara, esse negócio está ficando preto. Mas é pra ficar preto. Não te ensinaram nada? Não vai dar pra comer depois. Pode tirar. Oh, o Tyler só tira quando fica no ponto. Querem respeitar isso? Está quase pronto. Espera aí. Pegou fogo, joga fora. Larga, 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 larga. Joga. Ah, isso foi muito bom. Você não sabe nem torrar marshmallow, seu cabeção. Deixa que eu faço isso. Não se deve brincar com fogo. É muito perigoso. Fica na sua. Fica sentadinho aí, relaxa, tá? E vê se aprende um pouquinho. Eu cuido disso. Logo vai estar no fundo. Ai, meu Deus! Fogo! A barraga está pegando fogo! Apaga! 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 Vai logo! Apaga esse fogo as nossas coisas! Cadu, rápido! Para trás, para trás! Está vazio. Eu só. Eu não acredito em vocês. Whisky? Eu estou dirigindo. Whisky? Eu vou fumar. Meninas? Mas que saco! Me desculpem! Tá bom? Quantas vezes eu tenho que repetir? Tá, já sei. Pode bater. Vai, eu mereço. Batam! Tá. Vocês que sabem. Eu vou sair e tomar um ar fresco. Uhul! É isso aí. Pisa fundo! Como é que é? Só vem aí. Vem comigo. Vem! Vem comigo! Eu sou o dono das ondas! É! O creio das ondas! E eu sou o dono das novas novas novas. E eu pensar em meu coração... Sua ou oi! Vem comigo! O que é que tem? Polícia, troca. Polícia? Polícia! Tyler! Saco! Relaxa, ele só vai multar a gente. Não podemos ser multados, Tyler. Nosso dinheiro tá quase no fim. Oh, Sasha, esconde isso aí dentro. Espera um pouquinho aí. É melhor não mexer aí. Cara, isso não pode ficar aqui fora. Não, espera aí. Ai, minha nossa. O que que é isso, Daime? É só um suprimentozinho se acontecer alguma coisa, sabe? Como o quê? Uma guerra nuclear? Bom dia, garotos e garotas. Eu só quero que saiam um pouco do trailer e mantenham as mãos onde eu possa ver, por favor. Artigo C, 17. Surfar no teto de um carro em movimento. Duzentos dólares de multa. Vandalismo. Artigo B, 35. Trezentos dólares de multa. Mas o trailer é meu. Resistência à prisão. Quinhentos dólares de multa e seis meses na cadeia. Posso fazer uma busca no veículo? Não deixa não, Nick. Na verdade, ele precisa de um mandado. Mandado. Não brinque comigo, trouxa. Eu pergunto de novo. Posso fazer a busca? Pode, mas solta o braço dele. Que estresse. Sacanagem. Bebida alcoólica dentro do veículo. Multa de trezentos e cinquenta dólares. Se ele achar o meu bagulho, a gente tá ferrado. Relaxa, ele não vai achar. É muita maconha. Qual o valor da multa nesse caso? Novecentos gramas de droga ilegal? É. Não há multa. É cadeia na certa. Tá legal. Quanto é? Quanto vocês têm? Tá roubando a gente? É docinho. Isso se chama extorsão. Vão querer ir pra cadeia? Anda logo, pessoal. Quanto temos? Não! Quer passar por isso de novo? A culpa foi sua. Eu fiz isso nas boas, Nick. É de primeira. Este bagulho vale muito. Não, por favor. Por favor, não. Para. Espera. Depois você arruma mais. Pessoal? Droga! Nunca ouviu falar em privacidade, cara? Desculpa aí. Olha, eu pensei que... que era alguma outra coisa. Tyler, corre! Fique à frente! Bom, já confirmaram Miles e Avril Lavigne. Falta a Shania. Mantenha o camarim dela em aberto e, se aparecer, ela vai ficar perto do meu escritório. Aqui está o seu chocolate duplo bem forte. Obrigado, querida. Ah! Senhor, com todo respeito. Mas, sinceramente, este comportamento é impróprio. Especialmente num ambiente de trabalho como esse. Sabe, está completamente certa. Trish, por favor, aceite as minhas humildes desculpas. Não vai acontecer de novo. Julie, você pode dar licença, por favor? Claro. Eu pensei que ela nunca mais ia sair. Ficaria na mesa até o fim do dia. Enquanto isso, que tal aproveitar esse desbunde? Você tem um talento. Eu sei. Nick! Nick! O Nick, acorda, parceiro. O Tyler é um herói e te salvou do urso. Cala a boca, Dane. Tô. Analgésico. Me dá uns três. Pega leve, garoto. Esse cara chama cafeína de narcótico. Tem certeza que tá legal? Eu vou ficar bom. Eu só tenho que andar um pouquinho. Valeu, amigo. Peraí, Tyler. Onde pegou isso? Na sua mochila. Na bolsa menor da minha mochila? É. O que o Nick tomou? Três pílulas de fungo tóxico concentrado. Cogumelos. Mais ou menos isso, só que mais forte. Normalmente, com meio comprimido, você já vê umas paradas. E o que vai acontecer com ele? Nada, vai. Cortar a dor de cabeça. Cogumelos. Caramba. Não acredito que fez isso com ele. Eu não fiz nada. A culpa foi do Tyler. Essa foi a gota d'água. Leva ele pro trailer agora. Olha. Isso aqui é lindo, cara. Eu vou fazer uma casa bem aqui. Dê licença, Nick. Trish. 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 Tá cheio de vida aqui. Cheira. Cheira a vida. Quem é Trish? É conversinha de doido. Você me deixa tão triste. Eu te amo, Tyler. Meu Deus. Isso aqui é lindo. Nossa. E ele vai marcar. Vai chegando. Vai marcar em Tartidão. Ah, que maravilha. A melhor solução é acampar aqui. Vem aqui. Que droga. Ah, ele conseguiu. O cara tá vivo. É, ele tá vivo. Conseguiu, hein? E como é que o nosso Mágico de Oz tá essa manhã? Mágico de Oz? Estão falando do quê? Você parecia aqueles caras que vão em show só pra ficar bem doidão. Sacou? É, principalmente em eventos como o Encapalooza, onde só rola ácido de montão. Parecia um chimpanzé. Agora não se preocupe, tá? Fica tranquilo porque esse vai ser o nosso segredinho. É isso aí. Tá legal, pessoal. Eu vou pro lago. Eu também vou nessa. É, ótima ideia. Eu vou pegar uma toalha. Não, 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 não. Não vão pra lugar nenhum. Sasha, você vigia. Foi mal. Tá, vou ficar de olho nos pervertidos. O quê? Uh, pegou pesado. Tchauzinho. Daim, vamos entrar pra ver as calcinhas. Nick? Você estava rindo à floresta. Tem certeza que tá legal? Vocês estão brincando comigo, não é mesmo? Ah, eu queria te dizer uma coisa. Aquele lance tribal de ontem realmente me impressionou. Me ajuda com isso? Aí, que lance tribal? Do que você tá falando, hein? Cara, o Nick vai matar a gente. Não depois que olhar as fotos. A gente vai pro inferno. Tá legal. Acompanha o meu raciocínio. Você não quer ver ela peladinha? Esse é o melhor jeito. Olha só em volta. Árvores, seios e um corpinho show de bola. Esse é o momento perfeito. O que foi? O que foi? Nada. Eu vou ver o que eles estão fazendo. E aí, galera. Meu Deus, espero que ela tenha levado o biquíni. O que é isso? Nick? O que você tá fazendo aí, hein? Você acha que aquele idiota colocou açúcar no tanque de gasolina? Ah, cara, que droga. Não dá pra ver direito. Segura. Alguma coisa? Olha ali. Ô, Dai, segura o galho, vai. Segura você, ô galho. Escuta, Dai, eu faço exercício. Esse galho aqui não me aguenta. Tá bom? Você não vai morrer. Vai, segura isso aí logo. Vai. Tá bom. Sempre sobra pra mim o mais difícil. Então eu vou tirar uma foto maravilhosa. Trancada. Sai da frente. Sasha, você não pode fazer isso. Calma, eu sou artista. Eu faço o que eu quero, tá? Sabia. É falso. Desgraçado. O que ele quer com a gente? Eu não sei. Tá legal. Vai mais pra frente. Eu só tô conseguindo ir até aqui. Mais. Ai, droga. O que eu faço agora? Atende, ué. Alô? Ai, meu Deus. Dai-me, Dai-me. Não. Dai-me. Dai-me, você tá bem? Fala comigo, Dai. Me acorda. Valeu a pena? Com certeza. Vinte dólares. Tua mãe faz putis, o seu idiota. É isso aí. É isso aí. Qual o problema, oficial? Vem atrás da gente, seu trouxa. O garoto tá afim de brincar. Tá legal. Temos sete dólares e alguns trocados. É, não dá pra comprar quase nada. Deixa essa grana comigo. Vocês vão ver que vai ficar tudo bem. Vamos, amigos, é por caridade. Eu sei que querem fazer isso. Façam prefeito de Luzendjal mergulhar. Vamos, eu sou prefeito dessa cidade. Atirem com vontade e me derrubem daqui. Tá pensando a mesma coisa que eu? Com certeza. Peraí, no que é que você tá pensando? Sabe, eu adoro parques. Quando eu era criança, eu implorava pro meu pai me levar. Ah, não. Tá vendo aqueles balões? Ele amarrava o quanto podia nas minhas costas, só pra ver se eu conseguia levantar voo. Funcionava? É, de vez em quando, sim. O que eu sei de parques é onde os loucos jogam bingo como recriação. Ah, eu, eu adoro o bingo. É, eu também. Sabe, morar em cidade pequena é legal, mas é que às vezes... Quer mais? É. É. Aí, quanto custa esses balões? Nick, nem pense nisso. Mas que droga! Cara, eu tô ficando muito... Sabe, você é o freguês que eu estava esperando. Eu não sou mais, acabou a grana. Ei, cara, escute. Se dinheiro é problema, eu posso colocar alguma dessas no seu bolso. É, e como? Vamos lá, amor. É só isso que sabe fazer com essas bolas. Vai, eu tô esperando. Vamos lá, são cinco dólares. Vamos, alguém mais? Alguém quer pensar? Beijinho. Ah, gostosão. Vamos lá, já tá ficando sem bolas, vai. Vai lá que agora você acerta. E aí, o que é que eu tenho que fazer? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Você vai descobrir, mas tem que pôr isso. O coelho já vai. Está bonito. Oi. Oi. E aí, velhinha? Vai, atira lá. Atira lá. Atira. Atira dele. Para, cara. Não, não, não. Atira para a esquerda. Atira lá, cara. Atira, velho. Não, 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 não. Atira mais. Atira ele. Para o risco. Vai, vai, atira, atira. Você não sacou que atirou no rosto dele, não, cara? Não foi no rosto. Querido, eu preciso de um tempo. Alguém pode... Muito bem, o show acabou. Voltem para as esposas, para os sites eróticos, ou seja lá de onde os pervertidos vieram. Você mandou muito bem. Muito obrigada. E o que fizeram? Simplesmente ganhamos 75 dólares. É, minha cara. E, gente, vocês sabem onde é que está o Tainer? De onde vocês vão? Voltem aqui! Estão com medo agora! O que é isso? Não, 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 não. 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 Ai, meu Deus. Dá um tempo. Devagar. Que barulho é esse, hein? Vocês estão ouvindo? O que está escrito ali, gente? É... Desvio. Apertem os cintos. Nossa, esse caminho é bem melhor, não acha? Ai, mas o que é isso? Está tudo caindo. Quando eu ligar o meu som, cuidado. Vai tremer tudo. Isso está caindo aos pedaços. Devia ter comprado um trailer japonês. Droga. É melhor a gente sair do trilho. Você não acha, não? Não, não, não. Não, 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 não. Niki, sai. Niki, sai. Niki, rápido. Vai, vai, Roga. Eu estou tentando. Droga. Ai, não. Está preso. Droga. Saiam daí. Sai, todo mundo. Vai. O que estão esperando? Saiam daí! Minha prancha. Minha guitarra. Meu trailer. Tá todo mundo bem? Talvez a gente devesse falar com alguém, sei lá. Ia levar uma semana só pra explicar. Vambora. Querem chegar a Toronto ou não? É. Vambora, galera. Vem. Vem, Sasha. Vamos. É bom. Gosto de garotas bonitas. Você nem sabe o gosto que ela tem. Tá faltando sal. Ortega. Acho que o fazendeiro não vai ligar, né? Nós vendemos e não roubamos. Espera aí. Espera aí. Olha, desculpa aí. A gente tá indo pra Toronto. Só isso. São vocês que estão roubando por meses, acabando com o meu milho. Não, senhor. A gente só pegou essa. Não. Escuta. Estamos só de passagem. Um trem pegou nosso trailer. Nem teve como parar. São vocês? Oh, Carl disse que não sobrou nada. Nossa. Estão vivos por milagre? Ora, é uma bênção. Oh, senhor. Bem aqui. Quer dizer que estou abençoado. Vamos pra casa comer. Terão lugar pra dormir. Que legal. Dormirão com as vacas esta noite. Espero que não sejam alérgicos. Eu só peço pra não atentarem contra a pureza da minha filha virgem. Ah, saqueia. Uma piada típica do interior sobre fazendeiros. Vocês dormem no celeiro. E não mexam com a minha linda filha adolescente, senão eu capo vocês. Não é piada, filho. Farra na minha casa não é permitida. Se parece mentira, que a fazenda caia. E desejo que a fazenda, que a fazenda cresça. Sem enganos. Entenderam? Sim, senhor. Quem está com fome? Sou um soldado de Cristo E defendo com fervor Acidente de trem, pobres almas. Graças a Deus vocês estão bem. Está tudo perfeito, senhora... Meu nome é Lieb e esse é o Joseph. Prazer. Josephine daqui a pouco estará aqui. Ô, Tyler. Será que essa menina é gostosa? Tá maluco? Olha só os pais. Se bobear, ela não tem nem dente. Ah, Josephine. Até que enfim chegou. Oi. Deus me ajude. Oi, querida. Chegou a tempo. Já conheceu os meninos? Oi. Oi. Então, amigos, sobre aquela piada lá no Milharal. Ah, é. Eu não esqueci. Podem me dar licença? Eu não estou muito bem. É sempre assim quando temos convidados. A pobrezinha é tão tímida. Ei. Você. Me faça rir. Ah, tá. Tem... tem uma piada de fazenda, é claro. O que é que tem de mais, não é? Ô, Tyler, eu acho que essa daí não é uma boa ideia. Bom, tinha três caras tentando transar com a filha do fazendeiro e... Como? É claro, o velho fazendeiro descobriu e, a propósito, a filha era tão bonita quanto a do senhor. A Tyler é melhor não contar. Bom, enfim, eles são punidos e o castigo deles é ir no pomar e pegar a fruta que eles mais gostam. Aí, os caras acham que vai ser fácil, então vão pro pomar e escolher a fruta. E o primeiro foi lá e pegou uma cereja. Você está bem? Ah, sim? Ouviu, meu querido? Esse adorável rapaz se ofereceu para fazer a prece. Não. Reza, Felipe. Abençoado Deus, obrigado por nos dar tão suculenta refeição. Ah, e nos abençoe, por favor, nos perdoe por tudo o que fizermos ou estamos fazendo nesse momento. Continue. Não pare. Não pare, por favor. Continue. Não pare. Não pare, por favor. Não pare. E que nossas escolhas, nossos pecados, gozem no reino. Jesus! Cristo! Deus! Deus! Amém, Jesus! Amém, Jesus. Amém, Jesus. Te fez se sentir melhor. Uma prece fervorosa, entenda. Certo, vamos comer. Servam-se. Então, garotos. De que região vocês são? Ai, caramba. Jill? Você está legal. Ai, nossa. Joseph, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Querida. Sei o que está acontecendo. Ai, nossa, isso... Querida, chame o exorcista. Eles estão possuídos e pegue a arma. Olha, o senhor pode ter certeza. Fica calmo, tá? Ela não está possuída. Pode ficar calmo. Ai, troca. Esquita. Agora chega. Todos pra fora. Pra fora, pra fora. E lá vem Lucifer com vocês. Que o poder do Senhor recaia sobre vocês! Que o poder do Senhor salve vocês! Que o poder do Senhor salve vocês! É só um lugar que? Ou... Que o poder do Senhor salve vocês! Que o poder do Senhor salve vocês! Que o poder do Senhor salve vocês! E aí a dor tem suas mãos. Oi, Emil. É o Emil, amor. Legal. Como vai, cara? O que está acontecendo? O Nick continua indo até Toronto? Não. Não mais. Já valeu, cara. Grande notícia. Obrigado. A gente sabia que podia contar com você. Tchau. Eu disse que ele era o melhor. Legal. E aí, pessoal. Só um drink. Nada mais que isso. Depois disso, vamos poder tomar todas. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Saia daqui e salve a sua vida. Desça. É isso aí. Tira esse cara daí. Vai. Tá fora. Lembrem-se, pessoal. Quanto mais bêbado vocês estiverem, melhor vão cantar. São 300 dólares como prêmio. Então, tratem de encher a cara. Porque nós queremos outro idiota no palco. Por que? Ali tem uma mesa. Ela pôs a mão na minha bunda. Quer um conselhinho? Vai pra cima. Eu gostei daqui. E aí, garotas. Por que vocês não fazem uma dupla? Não, não, não. A Sasha vai sozinha. Não, eu não subo naquele palco nem morta. Ah, Sasha. Eu quero dormir numa boa e tomar um banho de verdade. Então, você é a única aqui que tem talento. Então, faz o seguinte. Sobe naquele palco e ganhe aquele maldito dinheiro, tá? Vai. É? Vai lá. Enquanto isso, eu vou pegar alguma coisa forte. Forte? Hum. Kung Fu? É mesmo? Faixa preta? É claro. Impressionante. Mas a pergunta é, Júnior, você passou pelo grande teste? Ah, o grande teste. Sabe, é até meio vergonhoso admitir, mas não. Na verdade, o meu amigo e eu esperávamos passar pelo grande teste aqui, hoje à noite. Oh, é bom. Talvez possamos dar um jeito nisso. Mas vocês vão ter que esperar um pouco mais, porque nós temos que ir ao banheiro. Tigrão. Cara, que papo é esse? Eu não entendi nada. O que é o grande teste? Vem. Deixa eu te explicar uma coisinha. Algumas mulheres gostam de sexo um pouco mais violento para sentirem prazer. E hoje é o caso dessas duas. E nós vamos satisfazê-las. Mas isso é nojento. Eu, hein? Eu vou pegar uma cerveja. A nossa. Muito bem, amigos. Quem vai ser o próximo? Aqui, ó. Ela quer. Então vem. Pai, me deixa orgulhosa. Me deixa bem orgulhosa. Ah, valeu. Mostra os peitos. Você já está se exibindo. Cala a boca vocês aí. Qual é? Certo? Essa é para os bobos. Aela, cara. Oh, é. Aela, cara. Por sua sua emoção Dei ser fracturada Por sua falta de aborção Dei ser Dei ser Dei ser Você pode ser bom para mim É como é que tem a ser Por que eu não tenho uso Para o que você quer dizer Para a verdade Você pode ser bom para mim Nada mal para uma caipira, hein? Nada mal para uma caipira, hein? Nada mal para uma caipira, hein? Ah, mandou bem! Espera! 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 Não estou rápido! Temos uma coisa para vocês! Olha só! Essa foi demais! Que beleza! Primeiro lugar. Segundo lugar. Valeu! 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 Deu para dois quartos e café da manhã. Nada mal para o segundo lugar. Ei! Era para vocês estarem mortos! Isso, desgraçado! Você... Desculpe, meu chapa. Esse aqui é nosso. Vamos lá. Vamos, esperto. Ficaremos à vontade. Tá legal. Mas eu não vou querer chazinho, não, hein? Eu vou querer o café completo. Acho que não. Tio! Tio, abre, Tio! É? Sobramos. Eu esperei por isso a minha vida inteira. Eu aposto que isso tira. Uau! Tira, tira! Tira! Vamos lá! Vamos! Prontinho. Por aqui. Deixa eu ver. Calma. Você vai sentir na pele. Eu quero muito. É, eu também. Mas a gente não pode deixar para outra hora. Você é uma gracinha, sabia? Me beija. Me fala uma coisa. Você tem certeza que você está bem mesmo? Só me beija. Não dá. Não dá. Tudo bem, olha. Mandou bem essa noite. a garota do palco. Quem era? Gostou dela? Você fica com a cama. Eu vou... Nós pagamos uma grana preta por essa cama e eu exijo que a gente aproveite. Quer dizer dividir? Contanto que não tenha nenhuma ideia estranha. Olha que eu tenho. A garota do palco. Eu vou... 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 E vamos lá. Oh, peraí, como é que eu vou me divertir nessa posição, hein? Oh, meu garotão. Você vai saber logo, não se preocupa. Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas cuidado, porque eu fico roxo bem fácil, viu? O que vamos usar nele? Só pra beber ou o Excalibur? Só pra beber, só pra beber. Ah, que pena. Esquecemos a só pra beber em casa. Ah, que peninha, fico com uma dozinha dele. Pronte? Ah, não brinca. Foi. É, não é só a gente que está se divertindo hoje. Não, 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 não. Oi, socorro, 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 alguém, socorro, socorro. O que é isso? O que está acontecendo? Olha só para ele. Ah, meu Deus, esse quarto é bem maior que o nosso. Será que dá para alguém me ajudar, por favor? Isso aqui tem nome? Cara, você tomou um chupão. É. Não, não, é só um arranhão. Peraí, você transou com a Sasha? O quê? Transou com a Sasha? Eu não transei com ninguém. Peraí, eu quero saber dos detalhes. Nick, volta aqui. Eu sabia que vocês iam acabar na cama. Vem cá, conta os detalhes. Nick. Peraí. Vem cá, Nick. Pessoal, voltem e me desamarre. Vamos lá, alguém aqui pode me desamarrar, por favor. Pessoal! Vambora, galera! Vambora. Vambora, vai! Vambora! Rápido! Vai! Eu sou meio velho! Vem, rápido! Vai, Tyler! Mexa essa bunda! Vai, se ferrar! Vocês não podem ficar aqui. Relaxa, vovô. A gente tem como pagar. Vocês acham que vou me comprar com uma porcaria dessas? Jaime! O que é? O meu suprimento pessoal. Segura. Pode se sentir em casa. Esse trem passa por Toronto, né? Toronto, né? Lógico que sim. O que é? Aí, vovô, será que eu posso dar um pé? Depensado. Que droga. Ei. Ah, então quero um... Eu posso. Nossa, não pensei que isso ia te deixar triste, Nick. Sasha, eu cometi um erro. Tá dizendo que transar comigo foi um erro? Ah, bom, mas você não pensou nisso na hora. A gente tava bêbado. Nós transamos. Foi muito bom, mas foi só isso. Não se vanglorie tanto com isso. Eu não vou pra faculdade de Direito. Eu tenho uma namorada. Ah, Trish. É, eu sei disso. Eu vou encontrar com ela em Toronto. E depois... Vou... Pedí-la em casamento. É falso. Eu sei. É... É temporário. Como comí-se que não é? É... 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 Someday, somehow I wanna make it all right But not right now I know you're wondering when Chegamos. Galera, acordem. Chegamos. Conseguimos. Eu não acredito que conseguimos. É o seguinte, galera. Estamos oito horas adiantados. Cinco dias atrás, isso aqui era só um sonho, pessoal. O que foi? Montreal? Não! Você disse que parava em Toronto. Você disse por Toronto. Não perguntou se ele parava em Toronto. E o meu fumo acabou, gente. Montreal. Bom, a gente vai ter que aproveitar isso de algum jeito, né? IKI COMO Olha só para tudo isso, cara. Não é show de bola? Relaxa, cara. Águas passadas não movem no índio. Não é? Se liga. Ainda mais agora que você está com a Sasha. Desencana da Sasha. Conseguiu? Sim. E? É assim que soube onde estou. Adivinha, me mandou voltar para casa. Você não vai para casa. Vai, Sasha. E a sua carreira? A sua música? Olha, Jill não é minha cena. E eu acho que... Sasha, escuta. Você não pode me deixar. Não pode. Eu preciso de você. Esquece o Nick. Faz isso por mim. Diz que vai ficar. Por favor. Eu fico. Eu ainda estou com fome. Quer sobremesa? Ah, manda. Oi, rapazes. Vocês aceitam uma dançarina? Não. E quem sabe uma massagem? A gente está sossegado. Pelo menos uma bebida. Não. Ei, isso é um clube. Não é um restaurante. Entenderam? Escuta só. Enquanto esses seios estiverem cobertos, nós não queremos nada. Eu mereço. O cartaz na porta dizia que a comida era dois dólares. Cabeça de bilhar. Ela disse que eu podia tocar. Foi o que eu fiz. Que droga. Quer saber? Melhor ir embora. Olha, são os caras do Snow Numbers. Que nada. Se fossem eles, estariam na premiação. É isso aí. A gente ainda tem três horas, então a gente passou aqui pra curtir uma dança sexy, sacou? É tudo culpa sua. Não ponha culpa em mim, não. E como vão pra Toronto? O voo sai dentro de uma hora. Querem uma carona? Nick, quando na vida você jogaria videogame num avião? Cara, que legal. Gostei disso. Senhoras e senhores, MMVL. Bem-vindos ao Mudkiewski Awards. Estão ao vivo? Dá pra chegar a tempo? Relaxa, cara. Vamos chegar a tempo. Diz aí, eu te frustrei ontem, né? Por quê? Eu fiquei mal e você não conseguiu. É, foi um saco. E aqui estamos nós, num jato particular, longe do chão. É, demais. Tô com vontade. Ah, é? É, eu tô. Isso aqui está pegando fogo, olhem só. E as celebridades estão começando a chegar. Eis o produtor Lainey Swackhammer. Como é que vai? Vem. Conhece ele? Todo mundo conhece. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Vamos ao que interessa. Tem três indicações que você sente. Eu tô muito ansioso. Muito ansioso. Quem é sua vida? Trish? Quem é Trish? Minha namorada. Hoje em você é outono da noite, filho. Hoje em você é outono da noite, filho. Hoje em você é outono da noite, filho. Não, não, não. Não esquenta comigo, não. Continua. Beleza. Eu gosto muito de vocês. Eu também gosto de vocês. Somos todos membros. Fica calmo, é suor. Un plaud cylinder. É o que você pode me lembrar. É, o que você quer me faz palmas. É, o que você quer comer? É fico ter progressive de isso, É, o que eu tenho. É, o que você quer que euas. É, o que você coola que euas. É, o que eu preciso dizer. É, Tá parecendo para cair foraros aí, É, o que você żadou finishando semelte. E agora vamos entrevistar os Don Nambas. Quem quer que seja, vai ser bom. Que demais! Nossa, olha só quem tá aqui! Isso é demais, cara! Esse seu amigo aí é doido? É, só um pouco. Demos uma carona no avião. E aí, cara, tudo certo? Tudo? Com licença, eu tô procurando Trish Robson. Sabe, ela é loira e... Ei, ei, acho que eu sei quem é. O Rocky sabe onde ela está. Olha do outro lado. Valência, você tá afim de uma bebida? Querida, vamos terminar aquilo que a gente não conseguiu começar. Onde? Aqui? Onde? Eu sei lá. Trish? Nick? Oi! O que tá fazendo aqui? Eu vim te ver. Ai, que gracinha. Eu quero conversar com você. Que bom ver você. Vamos pra um lugar mais reservado. Se você não importa, eu não importa, eu não importa, eu não vou para qualquer lugar. Eu não importa, eu não importa. É, mas eu não importa. Você não importa, eu não importa. É, mas eu não importa o que você quer. Eu não é o que você quer. Eu quero estar em cima. Ele é o que eu tenho. Vaqueiro nada. É um comedor de banana. É mesmo? Não, quero cerveja. Dá pra ela, vai. Não, não é cerveja. É água. É o otário! É o otário esse cara. Somos os incríveis! Gostei, muito bom! Eu vou... Eu vou esperar. Eu vou ficar aqui, hein? Dá licença. Trabalha pra mim? Não. Mas deveria. Eu posso... Precisar de uma secretária. Por que a gente não vai pra outro lugar? Ficamos por um tempo. Hummer, entrada em cinco minutos. Tchau, até mais. Te vejo mais tarde. Sasha, eu tava na maior farra. Na maior farra com as bandas. Diz pro Nick que eu fui embora. O quê? É. E diz pra Jill que eu sinto muito que eu peguei minha passagem e que eu... Eu... Preciso ir pra casa. É isso. Tá, desculpa pelo Nick. Alguns caras são bem idiotas, né? Mas eu vou pro agito! E aí, vocês estão prontos? Então com vocês... Snow Numbers! E aí, vocês estão prontos? E aí, vocês estão prontos? E aí, vocês estão prontos? R koska... Foram se a Ch clinics em casa. E aí, vocês estão prontos? E aí, vocês estão prontos? Não posso. Não posso fazer isso. O que foi? Eu não fui fiel. Você teve um caso? Não foi um caso. Quem é ela? Eu conheço? Não, eu trouxe ela até aqui. Ela pegou carona. Só isso. Você me trocou por uma caronista? Desculpe. Nunca brinque com faixa preta, imbecil. You're done, your time is up. It's a brand new thing, now turn it up. It's a brand new thing, now turn it up. You'll watch these motherfuckers burn it up. Sacha! Sacha! Se casar com a triste, morre. O que? Ela não é pra você. Não é ela. Como assim? Eu terminei com ela, seu psicopata. Eu tô indo atrás da Sacha. Mas quem é você? Meu nome é Emil. Seus pais me contrataram. Meus pais? É. Bem esquisito, não? É? É. Vamos lá! Muito bem. Agora o prêmio de melhor álbum vai para o produtor Lenny, que fez o melhor do ano para a NLVA. Muito obrigado, George. Pessoal, a verdade é que eu estou aprendendo muita coisa. E junto com os artistas, eles ainda estão aprendendo como caminhar. E sabe como são as coisas. Mas eu estou feliz. É, estou muito feliz. Não sabem o quanto eu estou feliz. Vai! Feliz em apresentar? Meu Deus! Eu amo vocês! Você está bem? É! E aí? Que engraçado, né? Tá, mas tudo bem? Tá tudo bem. Foi maravilhoso. Tá tudo bem quem está no carro. Então onde a gente vai? Não importa? Não! Vai! Anda logo! Anda logo! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Bom, pr 만vurgal! Ae, che Muito bem. Agora a gente vai pescar. Olha aqui, amigo. Se me chamar de bruxa de novo, eu juro que eu vou pegar a sua... Sasha, preciso falar com você agora. Por favor, com licença, venha, por favor, Sasha. Ei, vocês, estão afim ou não? Ah, vocês surfam. É, as melhores ondas. Ah, que beleza, hein? Eu vou nessa, é isso aí. Aí, vocês são irmãos da Sasha? Pode ser, quem é você? Eu sou o Nick. Acho que estamos no lugar certo. Onde é que ela tá? Ela está lá do outro lado, trabalhando no bar. Tenho que falar com ela. Acho que você não vai, não. Só se for por cima da gente. Olha, eu só vim pedir desculpas, tá? Fala pra ela que eu sinto muito. Agora, se quiserem me bater, pode começar. Vai, anda logo, pode bater. Vai! Corre, Nick, vai! Vai, Nick, vai! Vai, Nick, vai! Já chega! Tá legal, vocês já provaram que são bons. Especialmente aquele. Ai, meu Deus! Que gelo! Ele não tá muito preparado. Aí, pega leve com o garoto. Ele é valente. Quero ver se ele escala melhor do que nada. Sua porção de queijo. Até que enfim. Nick? Sasha? O que aconteceu? Eu encontrei seus irmãos. E por que você está aqui? A Trish deu fora em você? Não. Não pedi ela em casamento. Se veio pegar o prêmio de consolação, Não. Não funciona comigo. Pode voltar de onde veio. Ah, Sasha. Me escuta pelo menos. Ei, bruxa! Vai ficar conversando ou me trazer a cerveja? Escuta aqui! Seu homenzinho presunçoso! Sasha, saia daqui agora mesmo! Vem comigo. Nossa! Que lindo! Sim. Árvores, rochas, oceano e icebergs. Olha, Sasha, eu vim aqui porque eu... Você vai querer errar de novo? Não, não, não. Dessa vez é pra valer. Olha, se quiser me acertar, pode ir em frente. Acho que vai cometer o maior erro da sua vida. Por favor! Que bom! Que beleza! Ah, meu Deus! Seus amigos são um bando de idiotas. É? É? É. Eu avalei. Cara, eu estou simplesmente congelando dos pés à cabeça. Relaxa. Isso não é nada. Mostra que você é homem. Eu te desafio. Eu te desafio! Ah, Leroy, é um iceberg. E daí, cara? Vamos curtir. Vamos pra fora! É! Tá indo pra trás. Isso tá balançando muito. Eu produzi esses ganhadores no disco de platina. Ah, não sei o que eu vou dizer. Eu esqueci a maldita pausa. Relaxa. Ele só vai multar a gente. Não podemos ser multados, Tyler. Nosso dinheiro tá quase no fim. Um beijinho. O código diz, não devemos inserir nada no seu reto em nenhuma circunstância. Mas eu quero... Atende. É pra você. Um beijinho! Ah! Oh! Sabe? E a nossa filha, Josefine? Haha. Qual é o seu nome? Oh! Hi! Ah, que droga! 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 Ah, que droga!